As passagens de ônibus para viagens de cidades dentro de Minas estão mais baratas. O valor não é tão significativo assim, mas para quem utiliza este meio de transporte várias vezes na semana, vai ter um reflexo melhor dessa redução ao final do mês. É, com certeza, porque eu estou sempre, toda semana, assim, posso boteiro e boteiro despoço, então é direto, né, então é bom economizar. Para mim, que venho bastante, que impostos, eu já acho que é um pouco, bastante, entendeu? Porque, assim, no dia a dia não, mas aí a hora que você chega no final do mês, vai fazer a conta, entendeu? A redução foi de 9,31% no preço das passagens de ônibus intermunicipais, que fazem viagens no mesmo estado. Isso aconteceu devido a redução do ICMS, vigente desde julho deste ano. Para as empresas de viação, que estão sempre preocupadas em monitorando a quantidade de passageiros, qualquer redução é importante, já que a médio prazo, a lei pode trazer mais usuários. A viagem para Alfenas custava R$ 49,94, agora sai por R$ 40,89. A passagem, que tinha o valor de R$ 17,70 para Campestre, caiu para R$ 16,29. A de Muzambinho era R$ 32,09, está sendo vendida por R$ 29,29. Neste momento de economia, qualquer redução é bem-vinda. Realmente o governo hoje, né, estadual aqui a nível de DR, todas as linhas que pertencem ao DR em Minas Gerais, são as linhas dentro do estado, estão sendo aí gratificadas com desconto de 9,3% no ICMS. E isso as empresas estão repassando para os usuários, né. Uma tentativa aí também de estar até melhorando, tentando melhorar o número de passageiros, que hoje realmente todas as empresas têm, está tendo um problema com isso, né, a falta de passageiro. Então, né.